Era bom Aquele tempo em que eu vivia junto de você Aquele tempo que se foi Era bom A minha mão na sua mão O meu olhar dentro dos seus olhos Eu sei como era bom Por isso escute bem Tudo que eu tenho a lhe dizer Nasceu da solidão Veja bem como isso dói Hoje eu sou Uma tristeza a caminhar Uma saudade a se lembrar Como era bom É só que não há mais eu e você Pacuia, papi, cura, papi Pacuia, cura, cura Por a superação Aquele tempo em que eu vivia Aquele tempo em que eu vou Aquele tempo em que você Aquele tempo em que eu evite Aquele tempo em que eu me fiz Aquele tempo em que eu ia te Era bom, aquele tempo em que eu vivia junto de você Aquele tempo que se foi Era bom, a minha mão na sua mão O meu olhar dentro do seu sou Hoje eu sei como era bom, por isso escute bem Tudo que eu tenho a lhe dizer nasceu da solidão E veja bem como isso foi Hoje eu sou Uma tristeza a caminhar Uma santa a se lembrar Por ver a voz É tarde, não vou mais eu e você É tarde, é tarde Não vou mais eu e você Tchau Tchau Tchau